. 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 Vou tirar o jogo depois, né pessoal, senão enche, né, que o Ghosts Vegas tá aí, é pesadão, né pessoal, um pesado, super pesado mesmo, né, então tá, Miguel da Cunha Mendes vai dar um passeio aqui, né, então tá, é, recupência, mandei uma, coloca o nome dele, tá bem, né, então tá, tudo resolvido. Existiu anúncio, valor, pra um veículo, vamos comprar, deseja comprar, sim. Começar. Liga o Tocanha Mendes, pode ir. Gente, deixa eu ver isso. Isso, ficou perfeito. Vamos lá. Ó, pode até mexer. É. Me ajuda a mim. É, bom demais a porta. É. Devagarzinho, devagar. E o mundo não vai correr. Isso, mora. Legal. É. Dezenove minutos, pessoal. Passei. Fazer o Peugeot. E, viu. Eu vou virar. O que é? É fácil. Vixe! Vamos lá! Eu vou sair do carro também né? É! Vou sair do carro, vou testar! Qual é a cidade? É! É muito permitido né! Vamos só andar! É andar... Belezã né! É! Olha os portes, olha os portes nisso, olha os portes nisso, olha a quantidade, caras bonitas né Olha essas caras, nossa Prédios, é Prédio e rio e noite Virando, olha, coisas bonitas né É, diferenciado, frases, tudo que tinha, diferente, virar Perfeito, financiado Vou seguir reto, é Viu? Nossa, tá mais da casa Uhum E o menino, tem uma casa dessa? Uhum, dois lotes Vou de gasolina É, vou de gasolina Nosso prédio, prédio também Ok É, pra gente dar um rolé aqui Uhum, um rolé assim Dá pra gente comprar as açúcar, tudo resolver, tudo resolver, vou comprar as açúcar Calçada Calçada, subindo a calçada Um rolé aqui Um rolé grande Muito grande não? Coisa de louco, né? É, coisa de louco Estacionar aqui Pode ter coisa Pode ter andar aqui Olha o casarão Pode ter que andar aqui, ó Vamos lá Vamos pôr esse pequeno aqui Pintura Lataria Vídeo Coisa de louco Aqui Essa cor é bonita É bonita mesmo Vamos ver como ficou Pintura, rodas Racha de som Suspensão Não podes Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Iniciar, fechar Agora Agora Tem que sair daqui Tá? Tá? Uhum Especial Muito bom, vamos ver, vinte folhetes. Vamos lá, aqui, pegamos uma olhadinha, né? Olha que caralho, bonitinho, bonito mesmo, parece um GTA, é, parece mesmo, pareceu. Top, então, cara, desfeite, é, só vou dar uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha, é, ó, olha que bonita essa residência, vamos só andar aqui pra ver como, ó, o Shuri, é, o Shuri é meio, parece, ó, tem cachorro aqui, ó, tem cachorro, é, aqui, eu vou rodar pra ver se pega o meu carro, meu carro tá longe, é, ó, que presa, que calçado, ó, ali, tá bem, rodaria, nuvens também, ó, pátio todo, rodando piano, é, um jogo, né, de carro clássico, tem até o Uno do Puff, Puff, ele tá lá no Lausch, é, o Uno do Puff, ó, tá, eu pensei que aquele carro fosse do Otis, deu-me livre que o Otis deu aquele pro Puff, não, o carro dele é Citroën, ah, tá, pensei que ele tinha dado aquele carro lá, Puff, deu-me livre, eu nem sabia que o carro dele era Citroën, Citroën, sei o que, é, Citroën, isso aí, vamos lá, assim também fica legal, é, isso também, ó, tem outro cidadão também, é, outro cidadão, fizendo ferro, bom, cidadão grande, ah, é, tudo é grande, né, é, tudo é grande, puxa de gasolina, se a gente tiver gasolina, a gente põe, peixão 2000, é, o que parecia né, um parçade antes, né, dos prédios, E... Olha os prédios, olha os prédios, olha os prédios Tava bem rebaixado É Viu? É Nossa, gostou Gostou demais Eu vou chegar aqui, deixa eu me solar e ficar jogando de diazinho É, não sei o que está Fica essa coisa agora Uhum É o parceiro também não É Legal Uhum Cor de gasolina Não tem nem gasolina É Ixi Essa aqui também É Parece um caminhão Vários jogos que eu joguei, velho Esses caras, parece que muda de caminhão É É É É Dá pra imaginar Eu vi os óculos que eu joguei, parece que no carro Tem um motor, igual o caminhão Uhum É É Temos que um motor, mesmo que se não há É É É É É É É É Ah, é É É É isso aí, tudo bem. Ah, passa a câmera agora, é, não bateu, é, dá pra fazer o que quiser, a gente tem ali, não tem nada, vamos dar pra ré, olha os bancos, sem apoio de cabeça, putz, grila, vai virar, é, que isso é direitinho, acho que tem uns porfos também, uns caras também que diz carro igual a cara dele, sem peixe contra ele, é, toda a tela já é um pouco mais, se tá assinando o carro direito, deixa tudo na metade, toda a tela, e aí toda a tela, toda a tela, só tem carro, viu, viu, seguindo com a pedra, até mais, até nunca mais, até nunca mais, ai, batia forçado, uhum, Pô, velho, até já consegui, não sabia não, uhum, eu joguei um jogo de manhã, vou ver com a partida do Squawin, tem um terror que eu vou jogar com o Otis aí do Papai Noel, né, Papai Noel assustado, com uma baixinha lá, erro, mano, tem um terror que eu vou jogar, quinta-feira eu vou jogar, quinta-feira eu vou jogar o do acidente, é, здou civil no CD-Best, tal, não, tá indo bem muito de surpresa, não dá uma maconha mente, porque tá com uma mente, ai, os bancos sem apoio de cabeça. Se vocês estão rodando aqui, rodando, estou criando o prédio tudo aqui, se vocês estão necessitando aqui, dá uma rota estadual. Ixi, vou para o lado do calcário, vou para o concessionamento, olha, pega boa, é, olha, bonitinho, pessoal, eu vou botar uma botiche, acabou o vídeo, tá pessoal? Eu vou tirar o jogo, pessoal, como eu falo para vocês, o grito de vergonha é muito grande, tá pessoal, tá? Então, gente, jogo bonito, né? Bom de jogar, né? Muito bom de jogar, ele comandou aqui, né? O bolo é bem pequenininho, né? Pessoal, vamos dar uma besteirinha de um racing aí, né? Então tá, gente, quinta-feira tem mais, Deus quiser, tchau, seis.